É, não sei se é costume seu, ou não sei o que que acontece, ele, ele é diferente do meu controle, eu percebi isso. É que você não usa caraclante, velho. Você joga contra os caras, os caras jogam exatamente igual a mim. Se quer que eu use o controle espalho, por favor. Claro que o caraclante. Se quer que eu use o controle espalho, por favor. É, dá um soco, tem que segurar a defesa, depois. Ah, entendi. Você fica meio na defensiva, né? É, soco podeu também segurado. E por isso que você consegue fazer a defesa. Você consegue defender o controle espalho aqui, velho. Se o cara online, os caras jogam assim. Os caras da gente não fazem muito isso. Não cerca de serem, velho. Não, ela dorme, velho. Não, ela dorme com a frente. Não, ela dorme. Não eu acho que eu vou vir aqui. A primeira é para testar, não adianta.